Você vai para o pé esquerdo? Vamos lá Isso ai não acredito É rápido Você vai para o pé esquerdo? A 2 3 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Luba Vem um bom zasta Vamos lá Vamos lá Muito bom Vamos lá Vai ai Caraca, velho Vamos ver, vamos ver Na hora, na hora. Alguma coisa vai melhorar Isso vai demorar na hora É você, cara Eu achei que ia melhorar